O que é a liberdade? O que é a liberdade? Perfumes raros que exalavam as noites brandas Olhava os passos, sorriu assim E entendia o seu latim Bebia lento e contemplava O traço branco, a boca molhava Muitos passos, mede o mundo Assim me diz quem o sabe Será grande mas cabe Nos passos de um vagabundo Vagabundo das estrelas Já ninguém se importa ao vê-los Na esfera cintilada Na melodia Que assobiava sobre a calçada Perfumes raros Que não cheirava em noites claras E deambulava pela cidade Atrás dos passos E deimia o sentido Da liberdade Remotos passos Muitos passos Vagabundo das estrelas Assim me diz quem o sabe Será grande mas não cabe Nos passos de um vagabundo Muitos passos Vagabundo das estrelas Nos passos de um vagabundo Muitos passos Vagabundo das estrelas Nos passos de um vagabundo Muitos passos Tchau, tchau. Tchau. Tchau.